Pra mim, atravessar aquela porta do hospital, eu esqueço tudo pra trás. E eu tô lá porque eu acho que Deus me capacitou pra isso. Imagino o seu familiar, o seu parente próximo, o seu ente querido, precisar de um leito e você virar e falar assim, não tem. Você tem que escolher quem que a gente vai salvar. Infelizmente, eu acho que não tem mais o que a gente fazer. Nós estamos vivendo o momento mais grave da pandemia. Mais de mil mortes, falta de leitos, contágio muito acelerado. Ficar em casa agora e usar máscara é questão de vida ou morte. Chega. Faça a sua parte. Fique em casa.